Na garupa da motocicleta estava Cláudio Henrique da Silva Emílio, de 23 anos. Ele e o irmão que pilotava a moto seguiam na avenida Meira Júnior, no sentido bairro centro, quando o piloto perdeu o controle e bateu violentamente contra o poste. Pelo que a gente conseguiu coletar no local, o condutor havia perdido o controle da moto e acreditamos que ele estava em uma velocidade um pouco mais alta e chegou a colidir com o poste, provocando ferimentos nas duas vítimas. Com forte impacto, Cláudio Henrique da Silva morreu na hora. O irmão dele, Luanda Silva Emílio, foi socorrido em estado grave para o Hospital das Clínicas Unidade de Emergência. Na vítima que foi socorrida para o hospital, teve ferimentos no tórax, no abdome e também na perna esquerda. E a outra vítima, infelizmente, veio a óbito no local com provável lesão na coluna cervical mesmo, no pescoço. E fora algumas fraturas na face e na cabeça também. O acidente aconteceu logo após uma curva e a velocidade pode ter influenciado na batida. Todo trauma, quanto maior a velocidade, pior ele é. Então, pelas lesões que a gente encontrou e a gravidade tendo um óbito no local, a gente acredita que a velocidade esteja, sim, um pouco acima do que é permitido. Segundo um amigo das vítimas que esteve no local, a moto pilotada por Luan seria alugada. Após o acidente, uma das faixas da avenida ficou interditada e o trânsito intenso no local. A polícia registrou a ocorrência e deve investigar as causas do acidente. Com imagens de André Ramachote, o Elton Garcia para o programa do Léo.